Olá, meus caros, vamos a mais um Drops de política internacional. E passou quase desapercebido no final do mês passado, no final de março, a comemoração dos 25 anos do Mercosul, o nosso mercado comum do Sul, sem dúvida alguma a principal iniciativa integradora de que o Brasil participa. E não é pouca coisa chegar aos 25 anos. É claro que o momento comercial do Mercosul talvez não seja o ideal, mas é uma data a ser lembrada e certamente a ser comentada, sobretudo para quem se prepara para o CACD. Vale lembrar que Mercosul é um dos temas sempre mais cotados ao longo dos anos, tanto na prova de primeira fase quanto na prova discursiva. Podemos entender que os 25 anos do Mercosul representam um momento de consolidação e de maturidade no projeto integrador, sobretudo percebendo-se que o bloco não se limita ou não se esgota a uma agenda econômica e a uma agenda comercial. Existe, claro, essa dimensão econômica e comercial, que é certamente a mais visível ao longo destes 25 anos, mas o Mercosul hoje vai muito além disso. Na década de 90, poderíamos reconhecer realmente no bloco, sobretudo, essa dimensão comercial. Falava-se, inclusive, em uma fase de regionalismo aberto, basicamente. O Mercosul tinha, por escopo maior, a dimensão do comércio, promover um crescente intercâmbio entre os países do bloco e ampliar as próprias relações comerciais com o resto do mundo, em um contexto de globalização econômica e, sobretudo, também em um contexto de avanço do regionalismo na cena internacional. Então, essa ênfase no regionalismo aberto era a grande marca do Mercosul da década de 90 e, durante os primeiros anos, esses foram os resultados mais palpáveis. O comércio no Mercosul passou de algo em torno de 5 bilhões no início da década de 90 e 91 para mais de 20 bilhões em 1998. Uma expansão muito significativa quando pensamos em comércio intra-bloco. Vale lembrar uma expressão cunhada pelo professor Gerardo Caetano, professor urugualho, talvez o melhor estudioso de Mercosul, o melhor especialista em Mercosul, esse professor urugualho, o Gerardo Caetano, caracterizava o Mercosul dos anos 90 como sendo o Mercosul fenício, numa referência ao povo fenício que vivia muito, como sabemos, à base de comércio. De lá para cá mudou muito. O Mercosul, claro, passou por um processo de amadurecimento normativo e institucional muito significativo. Surge na década de 90 o parlamento do Mercosul como um símbolo realmente deste novo momento do Mercosul. Já tinha surgido um pouco antes o Tribunal Permanente de Revisão do Bloco. Então há um amadurecimento institucional, um amadurecimento normativo em paralelo a isso. Também foi uma conquista no iniciozinho desta década. O aparecimento de um código aduaneiro do Mercosul, um acordo para o fim da bitributação da TEC. Então, enfim, uma série de novidades interessantes que mostram realmente que o Mercosul passa por um amadurecimento importante em um outro momento do bloco. Em paralelo a isso, reconhecemos o avanço de outras duas dimensões no Mercosul. Uma dimensão política que já existia na década de 90, mas certamente não era tão prioritária, não era tão importante. A dimensão política aponta, por exemplo, para os esforços de maior consertação política entre os sócios, buscar uma maior coesão, uma melhor coordenação entre eles em temas muito variados da agenda internacional, alinhar as posições em temas de interesse compartilhado na agenda internacional. Há também na dimensão política os esforços para assegurar uma boa relação entre vizinhos, elevar o nível de confiança mútua. E, claro, talvez a dimensão mais visível nessa agenda política seja o compromisso com a democracia. O compromisso na promoção e respeito das franquias democráticas. Já tínhamos, no final dos anos 90, o protocolo de Ushuaia de 98 e, no início desta década, em 2011, aparece o protocolo de Montevideo, conhecido como Ushuaia 2, que ainda não está em vigor, mas aprofunda o compromisso com a democracia. Vale lembrar que a cláusula democrática do bloco foi aplicada, inclusive, na suspensão do Paraguai em 2012. E, além da dimensão política, lembrar a importância crescente da dimensão social do Mercosul. E esse é meu principal comentário, porque em um momento em que a diplomacia brasileira, presa tanto à diplomacia pública, reconhece a importância de consagrar a política externa como uma política pública, busca se aproximar do cidadão, ampliar a transparência e o diálogo com a sociedade civil, o aparecimento de uma agenda social no Mercosul, reconhece, de fato, a necessidade de ampliar a legitimidade do processo integrador por um diálogo mais amplo com o cidadão mercosulino. Então, surgem espaços de participação social, como as cúpulas sociais, a partir de 2006, são duas por ano e hoje já fazem parte do calendário oficial do bloco. E, igualmente, podemos reconhecer, nesse contexto todo, o avanço de uma agenda social no Mercosul, uma agenda social que aponta para temas muito variados, como direitos humanos, direitos trabalhistas, questões previdenciárias, meio ambiente, essa agenda social que pode ser percebida, por exemplo, no plano estratégico de ação social do Mercosul, no plano de ação por um estatuto da cidadania mercosulina, Enfim, não são poucas iniciativas que realmente permitem reconhecermos que os 25 anos do Mercosul não são uma data a ser lamentada, mas sim a ser celebrada. Pelo menos essa é a visão da diplomacia brasileira. Um forte abraço, obrigado pela atenção e até o nosso próximo Drops. Obrigado. 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 Obrigado.